Castelo forte é o nosso Deus Justos E na santificação nós recebemos então o poder da graça de Deus De lutarmos contra o pecado Por isso que na justificação todo pecado é perdoado Você não vai mais para o inferno Porque agora você é justo Faz parte da família de Deus Na santificação Deus dá a você forças para que você possa subjugar o pecado Ou seja, você não é mais obrigado a pecar Você pode lutar contra o pecado Que maravilha nós podermos aprender Estas verdades tão preciosas E vamos continuar aprendendo agora A partir de Mateus capítulo 6 Verso 13 Nós vamos tratar da sexta petição da oração do Senhor E na verdade hoje nós vamos fazer Uma primeira exposição acerca desta sexta petição Com a graça de Deus nós faremos outras também Para que possamos abordar outros aspectos Mas agora pela manhã nós vamos introduzir então O que significa E de que modo nós devemos orar Para que Deus pela sua graça nos torne Firmes e capacitados Para de fato lutarmos contra as investidas Do maligno Então nós vamos ler meus irmãos O versículo 13 de Mateus 6 Leiamos juntos E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder E a glória para sempre Amém Vamos orar Senhor nosso Deus Muito obrigado Porque o Senhor traz agora A oportunidade de podermos abrir a tua santa palavra E sermos divinamente instruídos por ela Instruídos por ela Por meio do Santo Espírito de Cristo Que inspirou este texto E que agora nos ilumina Para que possamos entendê-lo De modo produtivo, proveitoso Para as nossas vidas Ó Deus Pela tua misericórdia e graça Nós te pedimos Que o Senhor nos ajude A encontrarmos aqui Neste texto tão precioso Desta oração Que nos foi ensinada por teu filho A motivação correta Para lutarmos contra Satanás Contra o mundo Contra a nossa carne Afim de que, ó Deus Possamos vencer As investidas do maligno Lutando, ó Pai Contra as tentações Que vem contra nós Que o Senhor Pela tua graça Nos abençoe Que o Senhor Nos ajude É o que te pedimos Em nome de Jesus Amém Meus irmãos Há uma frase muito famosa De Martinho Lutero Na qual ele disse Na qual ele disse o seguinte Nós não podemos impedir Que pássaros Sobrevoem a nossa cabeça Mas nós podemos impedir Que eles façam ninhos Em nossos cabelos De fato É sobre isso Que nós tratamos Quando falamos das tentações Nós não podemos impedir Que as tentações Venham contra nós Mas movidos Pela graça Do Senhor Nós podemos lutar Contra Satanás E as suas armadilhas O Catecismo Maior De Westminster Traz Na explicação Acerca desta Sexta petição Um texto Bastante longo Que trata Exatamente De como nós Devemos resistir As tentações De Satanás E eu gostaria Da paciência Dos irmãos Para que possamos ler Este breve Trecho Da pergunta 195 Que diz o seguinte Na sexta petição Que é Não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos do mal Reconhecemos O mui sábio Justo E gracioso Deus Por diversos fins Santos e justos Que ele pode Dispor as coisas De maneira Que sejamos Perturbados Frustrados Feitos Por algum tempo Cativos Pelas tentações O próprio Deus Portanto Permite que Satanás Haja contra nós Que Satanás O mundo E a carne Estão prontos E são poderosos Para nos desviar E enlaçar Todo crente Deve estar ciente Disso De que nós temos Estas três forças Maiores A nossa própria carne O mundo Com as suas filosofias Vãs E o próprio Satanás Que nos induzem A pecar Contra o Senhor Também que nós Depois do perdão Dos nossos pecados Devido a nossa corrupção Fraqueza Falta de vigilância Nós estamos Não somente Sujeitos A ser tentados Dispostos A nos expor As tentações Mas também que nós Somos incapazes E indispostos De lhes resistir Sair Ou tirar proveito Delas E que somos Dignos de ser Deixados Sob o seu poder Ou seja Nós reconhecemos Toda a nossa Fragilidade Reconhecemos Que Satanás O mundo E a nossa própria Carne Estão sempre Dispostos A nos tentar Contra a vontade De Deus Portanto A vigilância É um ponto Fundamental Quando nós lutamos Contra as tentações E o trecho Então continua Dizendo Nós pedimos A Deus Reconhecendo Todas estas Coisas Pedimos Que Deus De tal forma Reja O mundo E tudo Que nele há Subjugue A carne Restrinja A Satanás E disponha Tudo Conceda E abençoe Todos os meios De graça E este é um ponto Importante Que nós veremos Na sequência Dessas exposições Uma das formas De Satanás Agir contra a igreja E contra o indivíduo Crente É retirar Dele A participação Dos meios De graça Como por exemplo A ceia do Senhor Não participar Da ceia É Uma porta De entrada Para as ações Do inimigo E nós também pedimos Que Diz o texto aqui Que nos desperte A vigilância No seu uso Que todo o seu povo E nós sejamos guardados Pela sua providência De sermos tentados Ao pecado Ou que Quando tentados Sejamos Poderosamente Sustentados Pelo seu espírito E habilitados A ficar Firmes Na hora da tentação E quando Cairmos Porque é possível Cairmos em tentações Sejamos Levantados Novamente Recuperados Da queda E que Tiremos Desta queda O proveito E o uso Santos Que a nossa Santificação E salvação Sejam aperfeiçoadas Que Satanás Seja calcado Aos nossos pés E nós Sejamos Inteiramente Libertados Do pecado Da tentação E de todo o mal Para sempre Meus irmãos Um trecho Extremamente precioso E que de fato Requer de nós Várias aplicações E várias conversas A respeito disso E um ponto Crucial Nesse Nessa discussão Acerca das tentações É nós entendermos Que nós estamos De fato lutando Contra os poderes As potestades Malignas Deste mundo Paulo disse Que a nossa luta Não é contra Carne e sangue Mas contra Principados E potestades Portanto Nós devemos estar Muito atentos Porque nós não Vemos o inimigo Que está Diante de nós Pronto Para nos Atacar E muitas vezes Nós somos Dispersos Somos Ingênuos Somos Inocentes Na nossa luta Contra Satanás Achando Muitas vezes Que Satanás Como aquele leão Velho Não pode mais Nos atacar Mas meus irmãos Lembrem-se De que Satanás Ele era Um anjo De Deus Ele estava Próximo Ao trono Do Senhor Satanás Conhece Melhor Do que Todos nós A natureza Humana E ele Conhece Melhor Do que Todos nós O próprio Sistema Angelical E a ação De Deus Ele estava Lá dentro Caiu Porque Quis ser Como Deus Na sua Vaidade No seu Orgulho Na sua Pretensão Mas Satanás É astuto E como astuto Que ele é Nós não podemos Brincar com ele Nós não podemos Tratá-lo Como um ser De menor importância Nós não podemos Pensar Que ele é Simplesmente Alguém Que nós Venceremos De qualquer Maneira Não Satanás É aquele Leão Que de fato Procura Aqueles A quem Ele pode Tragar Tudo bem Que ele já Está derrotado A palavra Diz Que ele já Está vencido A palavra Diz Que aqueles Que estão Em Cristo E que são Justificados O maligno Não lhe Toca Porque de fato Satanás Não tem mais O poder De nos levar Para o inferno Satanás Não tem mais O poder De retirar De nós A salvação Mas meus Irmãos Creiam Ele pode Estragar A nossa vida Como instrumento De Deus De maneira Que nós sejamos Por causa Das tentações Jogados Ao chão Pisoteados Humilhados Para que sejamos Assim Disciplinados Pelo próprio Deus Usando o próprio Satanás Contra nós Bem como Também Meus irmãos Os nossos Próprios Desejos A nossa Própria Carne A nossa Própria Cobiça O nosso Coração Diz o profeta Jeremias É mais Enganoso Do que Todas as Coisas E desesperadamente Corrupto Quem poderá Entender o nosso Coração Quem poderá Dominar o nosso Coração E é por isso Que muitas Vezes Nós somos Levados Pelos desejos Incontrolados Do nosso Coração O nosso Pecado É sempre Uma manifestação Daquilo que está No nosso E assim Externamente Ele se manifesta Portanto Cuidar do nosso Coração Cuidar Irmãos Dos nossos Desejos É primordial Na luta Contra O pecado Na luta Contra As tentações O nosso Senhor Jesus Cristo Sabia e sabe Melhor do que Qualquer um De nós O poder Das tentações Porque ele Foi tentado O nosso Senhor Jesus Foi tentado Levado pelo Espírito de Deus Para ser Tentado Por Satanás E assim Deus Enviou Satanás Para que Satanás Pudesse desafiar O próprio Cristo O filho Para que Assim Meus irmãos Cristo pudesse Vencer Satanás Pelo poder Da palavra De Deus Para que Cristo pudesse Vencer Satanás Afim de que Também nos Provasse De que em Cristo É possível Também que Nós vençamos Satanás E vençamos As tentações O apóstolo Paulo escrevendo Na sua carta aos Romanos No capítulo 6 Ele nos diz Que nós não Somos mais Obrigados a Pecar Nós não Estamos mais Sujeitos ao Pecado Porque nós Não somos mais Escravos Do pecado E por não Sermos escravos Do pecado Nós temos Agora A liberdade Na força Do Espírito De Cristo De não mais Sermos Arrastados Pelas Tentações Veja Veja o que Paulo diz Aqui No capítulo 6 De Romanos Ele começa Dizendo O que diremos Pois Permaneceremos No pecado Para que a Graça Seja mais Abundante Não De modo Nenhum Como viveremos Ainda no pecado Nós os que Para ele Morremos Nós morremos Para o pecado Não somos mais Escravos do pecado Lá no versículo 7 Ele diz Porque quem morreu Está justificado Do pecado Ora Se já morremos Com Cristo Cremos Que também Com ele Viveremos Sabedores De que Havendo Cristo Ressuscitado Dentre os mortos Já não morre A morte Já não Tem domínio Sobre ele Pois Quanto a ter morrido De uma vez Para sempre Morreu Para o pecado Mas quanto a viver Vive para Deus E assim Ele diz Meus irmãos Assim também Vós Nós Meus irmãos Considerai-vos Mortos Para o pecado Mas vivos Para Deus Em Jesus Cristo E no versículo 12 Então ele diz Não reine Portanto O pecado Em vosso corpo Mortal De maneira Que obedeçais As suas Paixões E o versículo 14 Porque o pecado Não terá Domínio Sobre vós Pois Não estáis Debaixo da lei E sim Da graça Com isso O apóstolo Paulo Então quer nos dizer Que nós fomos Libertados Do pecado E uma vez Libertados Do pecado Nós não somos Mais Obrigados A pecar Nós podemos Resistir Ao pecado Nós podemos Resistir Ao diabo E ele Fugirá de nós E é por isso Então que a oração Do senhor Não nos Não nos deixes Cair em tentação É uma oração Que nos mostra Exatamente O quanto Nós devemos Reconhecer A nossa fragilidade O quanto Nós devemos Reconhecer O poder Da graça De Deus Que nos fortalece Pelo seu espírito Para lutarmos Contra o pecado O quanto Nós devemos Reconhecer Que Satanás Age no mundo Que a nossa Cobiça O nosso coração É um coração Ainda Que carrega Traços Desordenados Portanto Pecaminosos Que o mundo Com as suas Influências O mundo Que jaz no maligno Com as suas Influências Maléficas Também tenta Nos Ludibriar Nos enganar Reconhecendo Todos estes Perigos Reconhecendo Que nós estamos Num campo Minado Reconhecendo Que nós estamos Cercados De todos os lados Por aquelas Coisas E circunstâncias Que podem Nos arrancar Da verdadeira Paz Nós devemos Então meus amados Irmãos Orar ao Senhor Para que ele Nos dê Vigilância Para que ele Nos torne Aptos Abra os nossos Olhos Para nós Percebermos Os perigos Que nos cercam Para nós Percebermos Os sinais Aqueles sinais Que Deus Vai nos dando Que os irmãos Nossos Em Cristo Vão nos apontando Que a nossa Própria Consciência Vai nos trazendo Para nós Sabermos Que estamos Algumas vezes Sendo ludibriados Pelo engano De Satanás E meus amados Irmãos Todos nós Sabemos Que a artimanha De Satanás O modo Como ele age É um modo Extremamente Sorrateiro O diabo Meus irmãos Não é como Pintavam Na idade média Aquele homem Todo Com os olhos De fogo Com o tridente Vestido com a capa Vermelha Horroroso Não O diabo Diz a bíblia Que ele se disfarça Como um anjo De luz Como um cordeiro Ele é sorrateiro Ele é alguém Que de fato Conhece As nossas fragilidades E nos ataca Naquele lugar Em que muitas vezes Nós estamos Frágeis Suscetíveis Naquela Abertura Que muitas vezes Nós fazemos Na nossa vida E que por vezes Pensamos Não haver Risco Não haver Perigo O diabo Portanto Ele nos Seduz E esta é uma Das primeiras Estratégias De satanás Nos seduzir E a sedução Meus irmãos É algo Sutil A sedução É aquela Boa cantada A sedução É aquela Apresentação De um alimento Saboroso O pecado Nunca aparece Nas suas formas Mortais O pecado Sempre aparece De uma maneira Agradável Cheirosa De uma maneira Aprazível Lembre-se Da tentação Com Eva Satanás Não apareceu Ali Como um monstro Ele apareceu Com palavras Doces Com palavras Sutis Apareceu Oferecendo A ela Um fruto O fruto Que ela viu Diz o texto De Gênesis Ela viu Que era Agradável Aos olhos Um fruto Bom Para ser Comido Portanto Portanto Não pense Que a tentação Vem De maneira Horrorosa De maneira Feia De maneira Agressiva Não A tentação Vem sempre De maneira Sutil Sempre Sedutora Sempre Com aquele Ar De compensação De recompensa Lá em provérbios No capítulo 8 Salomão falando a seu filho Acerca daquele jovem Daquele jovem Simples Inocente Salomão diz Aquele inocente Aquele bobinho Aquele tolinho Esta é a expressão Que Salomão usa ali Aquela pessoa Que está Como aquele passarinhozinho Que está pronto Para ser Capturado Pelo passarinheiro Ele passa Pela rua E aquela mulher Sagaz Bonita Vestida Com vestes Atraentes Toda cheirosa O chama Dizendo Olha Vamos lá Para casa O meu marido Viajou Ele levou Uma sacola De dinheiro Quer dizer O que significava Que ele não voltaria Rapidamente Vamos lá Para casa Está tudo preparado E aquele jovem Coitado Como aquele Pombinho inocente Acompanhava ali Esta astúcia Esta sagacidade E é exatamente assim Meus amados irmãos Que Satanás faz Ele nos oferece Com A forma de sedução Palavras doces Palavras amorosas Isto em todos os aspectos Palavras que muitas vezes São trazidas Inclusive no meio social Por exemplo Hoje Hoje fala-se muito Sobre Toda forma de amor É válida Que coisa bonita Não é? Vamos amar Amemos as pessoas Não importa Se você tem Sexo diferente O que importa É o amor Um completa o outro Olha que maravilha Duas pombinhas Se beijando Como é bonito O amor E a sociedade Fica então Ludibriada Encantada Com estas palavras Muitas vezes Doces Muitas vezes Atraentes Mas que na verdade Meus irmãos Como diz o pastor Joel Bick É O anzol Que está escondido Naquela fruta Ali Agradável Por trás De tudo aquilo Que está sendo mostrado Daquela isca Do prazer Existe ali O anzol Pronto Para capturar Aquela pessoa Que Inocentemente Se apresenta Para o pecado O pecado é mortal Meus amados irmãos Diz o texto de Tiago Que O pecado Ele nasce no coração Na cobiça E então A partir disso O que acontece? A partir disso O coração Produz essa cobiça A cobiça Ela se torna Um projeto De vida Daquela pessoa E então Aquele projeto É realizado E uma vez Realizado o projeto Vem a morte Porque o salário Do pecado É a morte O pecado Portanto Pode parecer Muito atraente Num primeiro momento Mas ele é Meus amados irmãos Uma isca Uma sedução De Satanás Para que nós Possamos ser Enredados Por toda sorte De malícias E assim Desagradarmos O nosso Deus Nós acabamos De ler aqui No catecismo Algo muito precioso Dizendo o seguinte Que na justificação Nós recebemos A imputação Da justiça De Cristo Isso significa Dizer que Se você é justo Você não vai Para o inferno Aquilo que Os nossos irmãos Batistas Calvinistas Do passado Diziam Uma vez Salvo Salvo Para sempre De fato É assim Se você Foi justificado Em Cristo Se você Recebeu O título O justo Você não Irá para o inferno Você irá Para o céu Mas ao mesmo Tempo Os nossos irmãos Puritanos Sabiamente Relatando aquilo Que está na Bíblia Disseram Mas na santificação Na santificação É o momento Em que o pecado É subjugado Ou seja Enquanto a justificação É uma declaração De Deus A nosso favor Nos tornando justos Na santificação É uma resposta Nossa A Deus De que uma vez Que nós somos justos Nós agora Vamos lutar Contra o pecado E contra as tentações De Satanás Portanto Aquele que não luta Contra o pecado Aquele que não Luta Contra as tentações Ele pode estar Dando indícios De que ele não é De fato Um justificado De que ele não é De fato Um crente Porque o crente Genuíno Aquele que recebeu De Deus A justiça E por isso Ele morreu com Cristo Como nós vimos Lá em Paulo Romano 6 Uma vez que nós Morremos com Cristo Nós matamos O desejo Do pecado Em nosso coração Portanto A nossa luta Neste mundo Passa a ser Uma luta Contra o pecado E é isso Que nós chamamos Santificação Aqui na resposta Do catecismo Diz assim Esta Ou seja A santificação Não é igual Em todos os crentes De fato Não é Por isso Nós percebemos Que há crentes Que são mais piedosos Quem são esses Crentes mais piedosos Aqueles que lutam Mais contra as tentações Aqueles que não são Levados Pela sedução De Satanás Mas os crentes Não piedosos Embora sejam justos E embora irão Para o céu São aqueles crentes Que ficam titubeando Dando bobeira Andando na beira Do caminho Prestes a serem Arrastados Por Satanás E é por isso Que muitas vezes Caem em pecados E é por isso Que algumas Muitas vezes Crentes são disciplinados Pelo Senhor Não vivem uma vida Agradável Na presença de Deus Tem a sua vida Sempre sob disciplina E as vezes Meus amados irmãos Quando você se perguntar Por que isso está Acontecendo comigo Por que eu estou Passando por esta Este problema Por que eu estou Passando por esta Aflição Faça esta pergunta As vezes Você não tem Obedecido a Deus Como você Deveria Obedecer Significa dizer Que toda Provação É por consequência De pecado Não As vezes Você não está Em pecado Mas pode Acontecer De você Estar em pecado Ou estar sendo Seduzido por Satanás Tirando os seus olhos Do verdadeiro foco Que é Cristo E por esta razão Problemas tem Sobre a sua vida Problemas vem Sobre a sua vida E você não consegue Viver em paz Por isso Que ela não é igual Em todos os crentes Mas diz o catecismo Que nesta vida Embora a santificação Não seja perfeita Em crente algum Nenhum de nós É perfeito Neste processo Diz o texto Ela vai crescendo Para a perfeição De fato é assim E o verdadeiro crente Então ele luta Contra as estratégias De Satanás Ele não dá ouvidos A sedução de Satanás Ele foge Ele é vigilante Ele sabe do perigo Que é flertar Com as tentações E por isso Ele não brinca Com fogo Ele evita Todo tempo Eliminar Da sua vida Aqueles gatilhos Aquelas situações Que podem levá-lo Ao pecado Por isso Salomão escrevendo Em provérbios Capítulo 5 Verso 8 Diz Afasta o teu caminho Da mulher adúltera E não te aproximes Da porta Da sua casa Ou seja Se você percebe Que tem uma fraqueza Se você percebe Que Satanás Tem seduzido O seu coração Com algum tipo De tentação Que você Que se considera Frágil Fuja Não Deis lugar Ao diabo É isto Que significa O que a palavra diz Portanto Meus amados irmãos Nós sabemos Onde é a nossa fragilidade Se a sua fragilidade É uma questão sexual Fuja dos gatilhos Que levam você A pecar sexualmente Se você tem dificuldades Você que é casado Tem dificuldades Com ambientes Ou com situações Em que há propostas Que você talvez Não consiga controlar Fuja destas propostas Coloque guardas Coloque vigias Há uma história Muito interessante Os irmãos Já devem ter ouvido É a respeito Da história Do grande Ulisses Aquele Um dos semideuses Gregos Ulisses Que era Da época de Troia Aliás A guerra de Troia A escrita de Troia Nos ajuda a entender Não é? O famoso cavalo de Troia Que foi Aquele Cavalo de madeira Que estava cheio De soldados Dentro E que foi levado Para dentro Dos portões Ou das muralhas Da cidade Grega De Troia E ali os troianos Eles foram enganados Não é? Eles foram enganados Porque Eles acharam O cavalo Acharam bonito O cavalo Mas de repente Os soldados Inimigos Saíram de dentro Do cavalo E atacaram A cidade E colocaram Por terra A cidade Atingindo ali O calcanhar Do grande Aquiles O semideus Grego Que morreu Com a flechada No calcanhar Por isso O ditado Calcanhar de Aquiles É o lugar Da nossa fragilidade Mas Ulisses Diz a história Que ele Navegando Passava Passava Por um lugar Em que No mar Havia sereias E essas sereias Cantavam Provocando Ulisses E ele Estava Pronto A pular Para seguir A sereia O problema É que Se ele pulasse As sereias Iriam matá-lo Porque as sereias Embora bonitinhas Embora com os cantos Atraentes Elas eram Meio Más Né? Então Afogariam Ulisses Sabendo disso Os seus companheiros De navio Amarraram Ulisses No mastro Do navio Pegaram Ulisses E enrolaram Ulisses No mastro Para que ele Ficasse ali Ouvindo o canto Doido para pular Mas Não conseguia pular Era o cuidado Daquela família Que estava ali Com ele Para que ele Não pecasse Muitos de nós Meus irmãos Precisamos Destas duas coisas Irmãos Que nos Amarrem No mastro E o mastro Para que a gente Seja amarrado Nós precisamos De pessoas Que nos Vigiem Por isso Nós somos Família De Deus Por isso Existe a igreja Porque quando Nós percebemos Que um irmão Está num caminho Meio Canto Da sereia Nós falamos Assim Olha Vamos cuidar Daquele irmão Ele está Dando sinais De que vai Pular no mar E seguir as sereias Vamos amarrá-lo Como que a gente Amarra Chama esse irmão Cuida desse irmão Pastoreia esse irmão Coloca gente Do lado desse irmão É assim Cobra desse irmão E aí O que você está Faltando a igreja Não estou gostando Disso não Se está faltando Então cuidado Já tem três domingos Que você não vem Por que que está acontecendo A ausência Pode ser um sinal De fraqueza De tentações Que estão Ali Sendo maiores Do que o seu compromisso Não é Então nós precisamos Destes Destas amarras Espirituais E a palavra de Deus Nos ensina E os nossos irmãos Puritanos Disseram que estas amarras São chamados Meios de graça O que são os meios de graça? A oração A palavra A ministração Dos sacramentos Então Deixou de orar Deixou de ler a palavra Deixou de participar Da comunidade dos crentes Do culto ao Senhor E especialmente Da ceia do Senhor Fique Atento Porque Satanás Está de olho Em você Parou de ler a Bíblia Parou de orar Diminuiu a frequência A igreja Pode ficar tranquilo Que já tem um demôniozinho Batendo na sua porta Já está Prontinho lá Para Tocar na campainha É assim que funciona O diabo percebe As nossas fraquezas O diabo sabe Onde nós somos mais frágeis Então meus irmãos Fortaleçamos Sejamos vigilantes Não deixemos De congregar Como é costume De alguns Diz o escritor Os hebreus Porque quando você Congrega As pessoas estão Vendo você Quando você Vem a igreja Mesmo capengando As pessoas Olham para você E falam só Fulano está capengando Está alguma coisa Acontecendo com ele Pastor Fulano não está bem Tem alguma coisa Ele está meio machucado Mas se você não vem O corpo não percebe Certo? Então venha Não despreze O meio de graça Ore ao Senhor Ah pastor Eu não tenho vontade De orar Por isso mesmo Você tem que orar Quem é que tem vontade Aqui de tomar remédio? Injeção Não Eu amo tomar injeção Vocês não fazem ideia Meu sonho É tomar uma injeção Todo dia Não existe isso Você toma Porque precisa Quem gosta De fazer alguns Tipos de exames Endoscopia Colonoscopia Exame de próstata Eu nunca vi Pastor Eu amo Fazer exame de próstata Só não imagina Seis em seis meses Eu vou no meu médico Não existe isso Por que que nós fazemos? Por causa da necessidade Então se você não quer orar Ore Peça a Deus Senhor Eu estou com dificuldade Eu não estou conseguindo orar Ore Deus vai dar a você O prazer Lembre-se de Davi Que muitas vezes dizia Senhor Onde é que o Senhor está? O Senhor esconde de mim o rosto Porque naqueles momentos Davi estava passando Por essas situações Que nós passamos De desânimo De depressão espiritual Mas no entanto Ele estava ali O tempo todo Algumas vezes Até reclamando Do próprio Deus Dizendo Senhor O Senhor se esqueceu de mim Claro que Deus Não tinha se esquecido dele Mas por causa Dos seus pecados Por causa da sua Depressão espiritual Ele achava isso Mas mesmo assim Ele clamava ao Senhor Senhor Estou aqui Me ajuda Ajuda-me na falta de fé Como disseram os discípulos Ajuda-nos Senhor Nós não estamos conseguindo crer Ajuda-nos na nossa falta de fé Meus irmãos Na nossa luta contra o inferno Na nossa luta contra Satanás Contra o diabo Seus anjos Na nossa luta contra a nossa carne Nós precisamos estar atentos Vigilantes Robustos Quanto mais fracos na fé nós estivermos Mais nós seremos alvos de Satanás Mais nós seremos propícios A dar lugar aos nossos corações Enganosos Mais nós ouviremos as vozes do mundo Como se elas fossem verdadeiras É por isso que nós devemos estar firmes na fé Diz Paulo No seu texto Fortalecidos Pelo Senhor E na força do seu poder Para que possamos lutar Contra os dardos inflamados Do maligno Nós precisamos ter A armadura Do Senhor Do Espírito De Cristo A palavra Da verdade Que é a sua espada A fé Que é o escudo Que vai nos proteger Nós precisamos Nos revestir Destes meios de graça Para assim possamos De fato Vencer as tentações Satanás é astuto Repito Ele não vai dizer Para você Com todas as letras Ele vai colocar Lugares escorregadios E você Talvez Sem perceber Vai caminhando Por esses lugares Até que você Finalmente Caia E Satanás Tome conta Da sua vida Então Cuidado 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 Vigie Vigie Ore Mesmo sem querer Leia a Bíblia Mesmo sem querer Mesmo sem entender O Espírito Santo De Cristo É poderoso Para nos alimentar De toda a verdade Não nos deixe Senhor Cair em tentações Mas livra-nos Do mal Que Deus nos abençoe Meus irmãos E que por meio Desta primeira Mensagem Acerca deste tema Nós já Sejamos De fato Motivados A lutar Contra as tentações Que vem sobre nós E sejamos motivados A buscar Os remédios Dados por Deus Para que assim Vençamos o diabo Vençamos a nossa Própria carne E vençamos O mundo